Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. É isso aí, o Kai. O vídeo de hoje vai ser uma OCP, uma oficina de criação de personagens. E o tema de hoje vai ser Engenharia Psicológica. Primeiro eu vou debater mais ou menos o que esse conceito significa. Engenharia Psicológica é uma coisa que não existe, assim, e pelo menos eu nunca vi. Tem engenharia necatrônica, engenharia... sei lá, inúmeros de engenharias. Engenharia de tudo quanto é tipo. Mas no sentido de ciências científicas, não ciências humanas. Ciências mais exatas, ciências até biológicas. Acho que tem a engenharia biológica, talvez. Engenharia química, essas coisas, né? O que seria uma engenharia psicológica, então? Pensa no mesmo conceito de engenharia, de ter uma forma, uma estrutura. Ferramentas e também materiais junto aos quais você constrói coisas, no caso. E com uma metodologia também de construção para que essa coisa construída não desabe. Com toda uma lógica matemática, de fazer cálculos, de fazer encaixes. E das bases, do princípio, até você construir um prédio. Ou, no caso, se fosse fazer uma engenharia biológica ou química. Você rastrear o DNA, ver como é que monta uma molécula, montar essas coisas, né? Engenharia, você conhecer os princípios, ter as ferramentas, ter a metodologia. E pôr em prática uma reconstrução, uma moldagem a partir dessas técnicas. Mas engenharia psicológica é a mesma coisa. Você tem toda a estrutura de um psique, que seria os conceitos, a cognição, a objetividade da percepção, né? No caso, sensível, né? As sensações, a sensitividade do indivíduo. Todas as ferramentas junto a um intelecto adquirido, né? A um modo de entendimento do mundo. A um modo moral de entendimento do mundo. A um modo epistêmico de entendimento do mundo. A um modo emotivo também, né? Relativo a suas intensidades hormonais, né? Como seus hormônios afetam o modo como você se sente sobre o mundo, né? E não necessariamente na maneira de percepção, né? Você percebe e tem uma sensação. Mas o hormônio por si só, ele também dá uma qualidade de percepção, né? Você pode ficar triste, você pode ficar alegre. Você pode ter se alimentar de tal modo e ter certas tendências de comportamento ou certas tendências de humor, né? Engenharia psicológica nada mais é do que pegar todas essas coisas e inconsciente, geralmente. Não que exista realmente uma inconsciência, mas de uma maneira, eu diria, não crítica, né? Uma maneira não estudada, uma maneira não pensada, moldar a sua própria concepção de mundo, o seu próprio entendimento de mundo ou a sua própria realidade. Ou seja, o seu próprio princípio de fé, o seu próprio princípio de crença, o seu próprio modo de entendimento do mundo, a sua valoração sobre as coisas, a sua qualificação sobre as coisas, o seu modo de ser afetado, né? Sentir afetado, sentir agredido, sentir beneficiado pelo mundo. Ou seja, os impactos sensitivos psicológicos e físicos que você adquire na relação com o externo, né? E com o interno também, mas pensando mais no externo, que é uma coisa mais fácil de pensar, né? Pensar no interno é mecanismos complexos também, que não existe essa pegada de externo e interno. Na verdade, é tudo a mesma coisa. Mas só para separar um pouco, né? Dizendo que você de fato é um indivíduo e que interage com o meio, né? Engenharia psicológica nada mais é do que você moldar a sua psique, o seu modo de ver o mundo, o seu modo de pensar o mundo, o seu modo de entender o mundo e o seu modo de valorar o mundo de acordo com uma identidade. Essa identidade vai ser uma identidade pessoal, né? Geralmente engenharia psicológica é feita no indivíduo, mas para ela ser válida, ela é aplicada num contexto de comparação, né? Você vai usar a sua identidade para afirmar a sua identidade, mas ao afirmar a sua identidade você precisa de patamares de comparação, ou seja, outras identidades, outras pessoas, outros indivíduos ao redor. Então nada mais é do que construir a sua psique em relações com outros indivíduos semelhantes, geralmente humanos, pode ser outros seres vivos, mas não intelectuais, não inteligentes, não intelectivos. Pode. É possível fazer uma engenharia psicológica nesse direcionamento. Mas pensa numa coisa cultural coletiva, num processo histórico de tempo, de cultura, de sedimentação de tradições, né? E junto a essa sedimentação de tradições, sedimentações de atividades, de coisas que te afetam, coisas que te moldam, principalmente a linguagem. O modo como a linguagem está dada ali, né? Falada, utilizada, transformada. Para que você apreenda ela, reutilize ela, e a partir dessas ferramentas, que eu falei, a cognição é uma ferramenta, a linguagem é uma ferramenta, a sua psique é uma ferramenta, as sensações são uma ferramenta. A partir disso você cria um patamar de julgamento de moral e também intelectual, um patamar de compreensão, um patamar de produção de conhecimento, a partir do mundo e a partir de outros indivíduos para si, né? Para se ter posse de uma identidade cognitiva, uma identidade moral e uma identidade intelectual. Então, a engenharia psicológica nada mais é do que montar a sua personalidade. No fim das contas, é montar a sua personalidade. Ela também pode ser utilizada por terceiros, no sentido de ter um psicólogo, uma pessoa inteligente, conhece pessoas, conhece como as pessoas se comportam, né? Ou como elas interagem com o mundo. E você fazer uma engenharia psicológica para com o outro. Também conhecido como adestramento, ou manipulação, ou educação. O mais clássico seria ensinar as pessoas. Engenharia psicológica nada mais é do que você moldar o seu semelhante. Também, além de moldar a si mesmo, ou seja, moldar as suas crenças, moldar a sua visão de mundo, moldar o seu intelecto, interagir com o meio, ter respostas com o meio e criar sistemas de repetição, né? O meio responde. O meio responde várias e várias vezes à experiência. O meio toma uma forma, o meio toma uma identidade, né? O meio é nomeado e significado. E a partir disso você também significa e se nomeia. E a partir disso você reproduz isso para o próximo, que é o semelhante. Então é isso. Então por isso tem um adestramento, né? Digamos, a gente interage com o meio, abstratamente, de maneira objetiva. Aí tem lá o número 1. O número 1 se refere a uma pedra. Aí você vai ensinar a pessoa que uma pedra, você ensina que é uma pedra, então tem um número alocado a ela. Esse número não corresponde à identidade final da pedra, mas sim ao modo de nomear a pedra, o nome de quantificar a pedra, qualificar a pedra, como uma unidade distinta, né? Uma unidade fechada de forma que ganha uma nomenclatura numérica. Isso é uma engenharia psicológica. Uma engenharia psicológica no sentido de que a sua psicologia é moldada para que tenha um reconhecimento do mundo, uma interação com o mundo e um ensinamento sobre o mundo para o outro. Então, você além de se moldar, você molda o outro ao ensiná-lo. Então, engenharia psicológica é como construir uma individualidade, construir uma cultura e propagar essa individualidade e essa cultura para outros indivíduos que também vão usufruir e interagir com o mesmo meio e com a mesma sociedade e com os semelhantes também. Então, é tudo essa pegada. Essa OCP nada mais é. Para você imaginar personagens, e essa é a pegada dela, construindo a sua psicologia, desconstruindo também, porque engenharia é um processo de construção e desconstrução, assim como você constrói um prédio ou constrói um carro, você pode desmontar ou desconstruí-lo, ou você pode refazer os cálculos, N coisas. Todas aquelas engenharias que se aplicam a outros sistemas de conhecimento biológico, químico ou exato mesmo, sendo clássico, para montar prédio, se aplica também a cognição, ao pensamento, à moral. Ou seja, você pode desconstruir a sua moral, desconstruir o seu intelecto, desconstruir a sua cognição e a sua sensitividade. Não ao extremo, porque tem umas determinações físicas que te impedem de mudar o que você sente, mas você pode mudar o significado, a qualidade e o valor. Agora, se você for em um campo físico, biológico, você até pode se dopar com remédio e sentir o mundo de outro modo, ou quem sabe no futuro você se borgue, extrapolando um pouco. Ou seja, muda também os paradigmas de engenharia psicológica no sentido de interação objetiva com o mundo e com a forma corpórea, material, orgânica do indivíduo. Isso é uma perspectiva possível em determinados sistemas, que tem que mudar, tem que mudar as coisas para que isso seja viável. Mas, por enquanto, o que você pode fazer com a sua engenharia psicológica nada mais é do que você construir a si mesmo, criticar a si mesmo, criticar os outros semelhantes, criticar o meio, desmontar aquilo que você acha que... Pode desmontar o meio também, que você vai destrar e ensinar os outros, ou, no caso, manipular um pouquinho, mas não no sentido negativo, simplesmente é coexistência. Mas você pode fazer isso com você mesmo, você pode se manipular, se destrar, se desconstruir, mudar os seus valores, mudar a sua fé, mudar a sua crença, mudar o seu paradigma de peso de conhecimento, entendeu? Você pode dar muito valor para um conhecimento acadêmico, mas você pode diminuir isso no decorrer do tempo e falar não, conhecimento acadêmico não tem tanto peso assim. Ou você pode dar muito valor para um peso religioso, ah, eu gosto de uma religião, eu sou seguidor de uma religião, aí com o tempo você pode desconstruir isso, ou o contrário, você pode ficar religioso depois de um período de sua vida, depois de 40 anos. Engenharia psicológica é sempre imutável, ela sempre é constantemente em transformação. Então, é um processo de vida. E a engenharia psicológica nada mais é do que o indivíduo vivendo. E pensando em personagens, isso é interessantíssimo, porque se você vai montar um personagem, você tem que montar o quanto ele muda, transcende, volta, avança, regride, no seu modo de ver o mundo, modo de qualificar o mundo, modo de valorar o mundo, e como a interação com o meio, outras pessoas também o afetam, como essa psique dele, essa cognição dele, o intelecto dele, e mesmo o modo como ele sente as coisas, como ele sente prazer ou dor, como ele é afetado por sentimentos, variam de acordo com a relação dele com as outras pessoas, de acordo com a relação dele com o modo que ele se alimenta, com o modo como a cultura se constitui, com o modo como o meio mesmo, o sentimento é o meio humano, mas o meio mais natural, o afeta, o agride, o priva, ou o dá a abundância, talvez, talvez ele tenha a privação de fome, não sei, é como você imagina um quebra-cabeça psicológico, e como esse quebra-cabeça vai... dá pra montar um personagem, uma individualidade, pensando já nas estruturas que a gente tem, tipo, dá um nome pro cara, dá uma vontade pro cara, dá um percurso, ou também se pode montar isso mais na base, é o que eu tô pensando, que é montar a psicologia dele com as peças menores, né, com a crítica, com a reflexão constante para o autor, no caso, que tá montando, ou a pessoa que tá analisando, com a reflexão constante sobre o meio, e a desconstrução do meio, pra entender as partes menores, as partes móveis, né, e ver o quanto é... tudo é mutável e transitório, tudo pode ser... você pode ser homofóbico no dia seguinte, não sei, ou no mês seguinte, não sei, se reconstruir sempre, constantemente, né. Tem todo um problema nessa reconstrução, que é, pra se reconstruir, você vai ter que ter ferramentas, você vai ter que ter uma base. Então, você tem que tomar muito cuidado com a base que você usa, porque a base, ela define o que pode ser construído em cima. Então, a ideia é desconstruir a base. Porque se você construiu em cima de uma base, já mais ou menos determinada, tipo, ah, eu dou muito valor pra cultura da história, ou pra cultura da química, da física, ou alguma coisa moral que você goste. eu gosto que a pessoa, ou, por exemplo, você gosta que a pessoa seja fiel ao catolicismo, ou alguma coisa assim. Então, se você tem uma base, mais ou menos determinada, e não uma desfragmentação em peças menores, essa base determinada, ela vai dar certas possibilidades de construção sobre ela, e você vai ter um viés de construção psicológica, ou um viés de engenharia psicológica. Então, a ideia, pra você construir um personagem, tanto é usar essas bases pré-moldadas, né, são macros, bases já mais ou menos feitas, quanto você desconstruir essas bases, e reconstruí-las do zero, né, construir uma base, macro, do zero, pra que o personagem se direcione, se reconstrua, e interaja com o meio, desse modo, entende, do modo mais, puro, né, mais, não complexo, mas, primordial, talvez. Essa é a ideia. Uma coisa mais primordial. É, essa é a ideia de uma engenharia psicológica, analisado no sentido de se autoanalisar e analisar os outros, e de criar personagens através disso, ou de analisar personagens já criados, através da desfragmentação de uma engenharia, de um desmonte da sua personalidade, e todas as OCPs, que nada mais são do que modos de você analisar as coisas, de ter ferramentas bases, pra você desconstruir, né, a APSIC, ou, ou N coisas, você desconstrói. Todas as ferramentas, elas dão, todas as OCPs, elas dão norte, né, pra se fazer esse tipo de análise com pessoas e com personagens, pra que você tanto entenda o mundo, quanto você modifique o entendimento do mundo, ao seu bel prazer. E é isso. E tem o preconceito que você quiser ter, ou o dogma que você quiser ter. Faz parte. Mas o ponto central mesmo era entender, né, a si mesmo, e se pôr, né, num contexto de criação. Para além de se entender, também criar, né, personagens como se fosse Deus, né, semelhantes a você, só que diferentes de você, baseados em você, porque você é o ponto de partida do personagem, né, e o ponto de partida da análise dos personagens. Você analisa os personagens a partir de você, a partir daquilo que você conhece, a partir da linguagem acumulada, e é isso. Acho que eu não preciso me estender mais. Vocês pegaram mais ou menos a vibe do que uma engenharia psicológica. É um termo que não existe na psicologia. É um termo que eu inventei. E que dá pra... Eu já utilizei esse em mim mesmo. Por exemplo, quando você tá apaixonado em uma crise existencial, você consegue desfragmentar as motivações e compreender os gatilhos de tanto biológicos, quanto hormonais, quanto os gatilhos de se prender, né, de se apegar a certas coisas e você esvazia a realidade pra você superar a realidade. Porque senão você fica preso e você fica sofrendo à toa. Mas é uma das funções possíveis de engenharia psicológica. Eu acho uma vertente da psicologia voltada pra autoanálise e também pra análise do outro, lógico. Mas primeiro pra autoanálise e pra você não depender de um outro te guiar. Sabe? Porque quando um outro te guia, um outro meio que te adestra. Então a ideia é você se autoadestrar. A ideia é você se auto-manipular, se auto-ensinar. A ideia é você aprender consigo mesmo e a partir disso você não precisar de que pessoas te ensinem o que você é ou o que você pensa que é. Ou o caminho, entende? É mais ou menos o norte do negócio. E fazendo isso e entendendo isso você consegue fazer isso com outras pessoas. Isso é um problema que você pode manipular outras pessoas. Você vai entender como é que pessoas funcionam. Mas para além disso, e aí a graça de ser um autor é criar as coisas, né? Criar personagem e entender personagens. mas vou ficar por aqui. Obrigado por me ouvirem e é essa a ideia de uma engenharia psicológica. Até mais, pessoal.